Modesta, partilha Ajudando no carnaval de Godó A minha balada sacava Onde vem vai embora E depois E depois E depois E depois Sim, minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão Tem mulher boa, gente, a toa, coisa linda no salão E Boazinha, gente, a toa, coisa linda no salão Boazinha, gente, a toa, coisa linda no salão E depois E depois E depois E depois E depois A minha balada sacava Quando a caixa santandina Quando o direito